Salve rapaziada, tamo de volta aqui para mais um conhecendo o game Esse é o chamado Tin Can Eu não faço a menor ideia do que que o jogo se trata, tá? Tá explicando aqui nessa tela, eu vou ler agora Assim, ele lançou tem pouco tempo, tipo tem uns 4, 5 dias e eu não vi nenhum vídeo sobre ele Não BR eu acho Talvez tenha, mas enfim Eu queria testar ele aqui para ver do que que se trata, como é, se vai ser divertido, se não vai ser Vai ser um videozinho curto, aqueles 20 minutinhos, só para conhecer mesmo Não sei se é um jogo com história, se é sem história Mas vamos lá Bem vindo a bordo da lata Esse jogo esmera-se por ser uma experiência de sobrevivência espacial imersiva e fidedigna O Tin Can vai exigir paciência, prática e muitas mortes para que possas lentamente compreender a complexidade da tua cápsula de fuga e dos seus sistemas Passar algum tempo a ler o manual técnico da tua cápsula é obviamente altamente recomendado Tudo aqui é simulado até cada um dos mais ínfimos componentes Tudo reage da forma orgânica aos eventos que encontrarás as tuas próprias decisões Na tua velha e ferrugenta cápsula, o apoio técnico não consegue ouvir gritar No entanto, se te sentires solitário aí fora, sente-te à vontade para te adjuntar a nossa comunidade Tá Ahn, primeiramente o que eu vou fazer é abaixar o volume Tá pra caralho Cadê? Porra Seletor de... Tem português, isso é legal É... aqui tá... Ah, te faz dicas, efeito de flutuação, beleza É... tutorial Eu não, vou meter o louco Mantenha o seu solitário online para que a equipe resgate-te contra-te E desbloqueie novos componentes e sistemas para sobreviverem mais tempo a cada vez É português de Portugal, né? Então... Talvez tenha umas coisas meio loucas Que a gente não entenda muito, mas... enfim Tem umas palavras diferentes que eu quero dizer É... Explora cápsula e brinca com seus sistemas A única coisa que pode te matar aqui é tu Tente sobrevivir mais ou te matar o possível superacomunidade... Ahn... Aqui eu desafio isso... Ahn... Muito desprezo de enlouquecer Eu vou fazer o tutorial? Não Eu vou pro resgate Tá É... É... Desafios Não, irmão Vamos fazer o tutorial sim Não vou fazer o tutorial não Eu vou meter um modo livre Como é para conhecer Eu acho que é o melhor a se fazer Ahn... Explora cápsula e brinca com os sistemas Mas a única coisa que pode te matar aqui é tu Ok Eu vou aqui na Medusa Foda-se tutorial, caralho, irmão Vamos ver se é uma gameplay só para ver com o que se trata o jogo Vou fazer o tutorial aqui Não sei se é válido Tá Ahn... Deve ser um jogo que eu não vou continuar jogando Vai ser um jogo que eu vou jogar só para ver mesmo Como eu já falei Tá Então é por isso que eu não vou fazer o tutorial Vamos lá Tá alto pra caralho sensibilidade Definições, quer dizer Sensibilidade do rato Tá alto pra caralho ainda Calma aí, porra Tá, melhorou Monitor Caralho, acho que eu tinha que fazer o tutorial, hein Ahn... segura Botão de ligado Não Não Tá... Que porra é essa? Monitor CRT Tá ligado Ó, tem uma granada aqui Que porra é essa? Ó, deixa eu trancar Caralho, isso aqui é um simulador mesmo, hein Porra Bem que o jogo falou para fazer a porra do tutorial Ahn, dá para jogar Ó, mas tem uma bola aqui Como é que eu faço para pegar? Como é que eu arremesso? Não Vem cá, filha da puta Não Não, porra Isso Fecha essa merda aí É... Tá, então aqui meio que um modo foda-se Eu vou tentar ficar vivo e conhecer o jogo Tá, essa granada aqui que eu faço com ela Ah, então é a granada que eu taco para acertar lá Posso sair? Cuidado, alarme principal O que é isso? Ahn, é um escudo atômico Tá... Meu Jesus, o que eu fiz? Não, volto com isso aqui para lá Eu quero sair, eu quero sair Eu posso sair? Eu quero sair, pô Eu quero explorar Esse jogo aqui requer tutorial, não tem jeito, tá? Eu estou jogando por jogar, mas... Qual que foi, irmão? Você está pitando aí P merda, né? Pelo visto Para, porra! Isso aqui serve para quê? Ah tá, se pegar fogo, né? Beleza Aqui é o botão de reparo Bateria grande, fusível Cara, esse jogo aqui, para quem gosta Parece bem interessante, hein? Para de apitar, porra Chato pra caralho É... Oxigênio Para quem gosta, esse aqui parece... Parece do caralho, velho Muita informação, tá ligado? Foda Puxa, abre Como é que abre? Não abre, né? Foda-se, então É... E para jogar isso aqui sem tutorial não dá Porque eu estou perdido, não sei o que eu tenho que fazer Eu só estou aqui pelo meme Né? Ahn... E pelo que eu futuquei aqui, é impossível jogar mesmo sem... Tentar sair da porra da nave Sem um tutorial Então eu só vou esperar a morte vir Roda do rato E se eu sair? Mas não dá para sair, né? O que que aconteceu aqui? A bomba Volta aí Fica aí para dentro da bomba Poxa, eu entendi, irmão Eu entendi que eu vou morrer em breve Eu estou com 0% de respirabilidade Vou fudir tudo Vou jogar essa bomba aí na casa do caralho Tudo abriu Deixa eu botar a bomba lá de novo Calma, rapaziada Já botei ali, porra Já estartei Calma, calma, calma O oxigênio vai voltar Para de apitar Como é que eu fecho isso? Meu Deus, eu vou morrer Eu estou sem oxigênio Olha, o jogo está me deixando... O jogo está ficando meio... Nebuloso Como é que é o nome disso? Meio fita VHS Fecha aí, irmão Não está funcionando Eu destruí a nave quando abriu essa porta Mas é isso, rapaziada Eu vou morrer Só queria ver Do que que se tratava Já entendi caralho Então... É isso, tá? Qualquer merdinha que tu fizer tu morre Aprendi da pior forma aqui Mas com uma intenção era só ver o jogo mesmo Olhar os gráficos e entender mais ou menos o que é Esse foi o Team Olha, tem o Team Bao aqui, ó Falta só a bola, vou morrer Antes de eu morrer eu vou tacar a bola ali dentro Cadê? Olha a minha granada Olha aqui Com a granada Beleza Então é isso Eu sei como é que eu não morri ainda Essa porra não vai parar de apitar nunca Ah, tem um tutorial aqui Não, tem tutorial nenhum aqui Ah, tem Pior que tem Joga essa porra fora, foda-se Hum E... Eu sobrevivi 6 minutos Foi uma belíssima de uma gameplay Tá? Não é o meu estilo de jogo Então assim, não vou tentar aprender esse jogo Não é um estilo de jogo que eu goste Eu sou mais do tipo Linear, com história Enfim, mundo aberto também Mas de qualquer forma Um joguinho aí pra quem gosta dessas paradas aí De espaço, enfim Jogos mais complexos E é isso, rapaziada Esse foi Team Ken Até a próxima Eu morri de hipoxia Falta de ar, né Pelo visto Demasiado CO2 Ou OO2 não suficiente Acabou OO2 quando eu abri a porra da porta O oxigênio 0% E... É isso, rapaziada Até a próxima Eu tô partindo aqui e fui